E aí galerinha do nosso canal, tá eu aqui, o Guilherme, vou colocar ele no berço O bebê fica calmo com o papai, o papai tem uns dons aí com ele que ele fica bem calmo Ele tá de submarino hoje e um shortinho de âncora Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui no berço dele O berço dele tá decorado, vamos ver se ele vai gostar E tu quer ver como é que eu vou fazer aqui gravar e pôr esse lindo aqui no berço Vai bolidinho Como é que você tá achando, o que é que você tá achando, papai tá cuidando do bem Ih, tô aqui chorando Dando chorando, bolidinho Vamos, 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 vamos pro berço Eita, vou pôr o celular aqui escurado pra poder colocar ele Vamos ver quanto tempo ele vai ficar aqui sozinho, seu papai O lindinho já tá indo o berço, vamos ver o que ele tá achando Fala Guilherme, o que você tá achando do seu berço? Olha aí pra câmera, Guilherme O Guilherme nasceu o berço suzinho Ai meu bebê se pediu Dá um alô aí pros coleguinha do canal Já pede pra eles se inscreverem no canal e deixarem o comentário Vamos, vamos se inscrever no canal, vamos ajudar o canal Ó, o berço dele é decorado de safari Aqui tá o, eita ferro, quem quer dizer que Guilherme, fala pra mim Ó, o popota, a girafa, o leão E aqui tá o Guilherme Vai tudo decorado no safari Aqui tem o jacaré, a girafa, o jacaré verde E aí tá o Guilherme O papai hoje tá cuidando do Guilherme Tá eu e Guilherme aqui em casa Ó, tem outra girafa aqui Tem outra girafa, tem outra girafa aí Ó, tem estrela Tem uma formiga, a formiga que pica o Guilherme E deixa a marquinha, isso é ruim A formiga é pequenininha O Guilherme, pede pro pessoal se inscrever no canal, Guilherme Se inscreva no canal e deixa o like Ajuda a nós É isso aí galera, vamos se inscrever no canal, deixa o like Isso é muito importante pra nós Hoje é o dia do papai cuidar do Guilherme E o Guilherme tá comportadinho, tá bonitinho Ó, sempre de meinha, isso é importante Que a criança pequena não pode pegar resfriado Daí, Guilherme diz Olha os cinza hoje, Guilherme Você mudou o olho pra cinza hoje? Eita ferro, tá muito bonito o Guilherme hoje Dá um joinha pro pessoal aí, Guilherme Dá um polegar, deixa o pessoal pegar Dá um polegar Ô pessoal, dá um polegar aí no canal É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Se inscreva no canal, deixa o comentário aí E até o próximo vídeo Valeu galerinha, fiquem com Deus, até mais E aí